E aí nerd, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem pessoal, em meio a essas dificuldades que estamos vivendo esse ano, não é mesmo? No cinema não foi diferente, e com vários filmes pessoal tá sendo adiado pra 2021 aí, e a gente tá vendo também que a Warner já está pegando e colocando seus filmes na plataforma da HBO Max. E a diretora Patty Jenkins não queria deixar os americanos sem a maior heroína das HQs passarem branco nesse final de ano, não é mesmo? E com alguns cinemas pessoal, no Brasil aqui ó, com o longa Mulher Maravilha 1984 já em cartaz desde a semana passada, apenas hoje dia 25 de dezembro o filme chega em mais salas de cinemas ao redor do mundo, inclusive nos cinemas americanos. Mas a gente sabe que está sendo lançado ao mesmo tempo na plataforma da streaming HBO Max, para aqueles que preferem assistir no conforto da sua casa, não é mesmo? Esse praticamente é o primeiro avanço mais épico assim da Warner, vamos dizer, de um filme que é tão blockbuster, não é? O que vocês acharam disso? A plataforma que só vai chegar aqui a 2021 pessoal, HBO Max, e que a gente sabe que ainda outros filmes vão chegar na plataforma da HBO Max pessoal, então a gente tá esperando aí faz tempo né? E infelizmente não tem previsão de chegar a outros streamings aqui pra nós brasileirinhos, então se na sua cidade não tem cinema aberto pessoal, infelizmente você não vai conseguir assistir Mulher Maravilha 1984 assim como eu. Então por isso eu já quero saber se você conseguiu assistir ao filme, deixa aqui nos comentários, eu quero saber se você já assistiu o que você achou do filme. E também quero fazer um convite pra você acessar o nosso site que vai estar o link aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, pra você conferir a crítica de Mulher Maravilha 1984 feita pelo Mal. O Mal conseguiu ir ao cinema e assistir esse filmão. E também não esqueça de se inscrever no canal pra você acompanhar vários vídeos maravilhosos aqui também, tá pessoal? Então se inscreva no canal, deixa aquele like maravilhindo e eu vejo você no próximo vídeo.